Fora M Gangue Rose Guilherme Sérgio na Trex Ups, Igor Guilherme Vem 4M em bicô, desenvolto Sorriso no rosto, frete e fronze no bolso É o asco, preço do ouro Ela vê que eu tô solto Mas ando ligeiro, já não pago puta Só mando dinheiro, uma lipa e um vajo Pra essa gata rabuta Você quer um quebrado ou um cara ocupado? Hum, chamo o Igor Guilherme de seu namorado Gatinha bronzeada da cor do picado Lisote, Fortaleza, vários baseados Acordei charrado, comprei três da pena planta Tá mó paz na quebra que nóis tá na liderança Pega a vibe Que dentro do copo tá nosso colexo Mama Barbie Enriquecendo, ando sem estresse Domingão no Luciano Será que é for o resto do meu time? Hum, o maior inimigo do caminho Rock in Rio depois do clima Meu filho tá voz em stream E eu nesse ritmo DJ Glennon é o Murilo L.C. Vem, vem 4M bico Desenvolto Sorriso no rosto, frete e fronze no bolso É o asco, preço do ouro Elas veem que eu tô solto Vem, vem Vem, vem DJ Glennon é o Murilo L.C. DJ Glennon é o Murilo L.C. DJ Glennon é o Murilo L.C. É o Murilo L.C. T ск closed не veem que eu tô solto M af proxy Fronji L.C. L banle